Patrícia Tavares revela estético que realizou. Patrícia Tavares partilhou, esta quarta-feira, nas redes sociais, que realizou um procedimento estético ao rosto. Há uma semana, fiz uma bulfaroplastia não cirúrgica e hoje foi dia de revisão com a minha doutor. Há sobrescrito Bianca Vaz. Eu estou feliz e ela é orgulhosa, escreveu a atriz, numa publicação no Instagram. A Patrícia fez bulfaroplastia não cirúrgica superior por excesso de pele. Foi uma linda. Portou-se super bem e, por isso, teve resultados muito bons para uma sessão apenas, referiu também a médica. Patrícia Tavares tem 45 anos e, nos comentários da sua publicação, pode ler-se, linda, como fez? Também preciso fazer, tem de explicar. Também quero, preciso mesmo, tão querida, Patrícia. Beijinhos. A bulfaroplastia é um procedimento que permite remover o excesso de pele ou de gordura das pálpebras.